Sabe os comandos que você pode gravar no seu módulo de voz? Eis aí algumas dicas. Na área da robótica, você pode gravar avançar, frente, recue, volte, atrás, esquerda, direita, vire, atacar, recuar. Na área da automação residencial, você pode utilizar acenda, apague, desligue, ligue. Você pode fazer também na área da automobilística, com reconhecimento de voz também. Estaremos fazendo uma playlist aqui também de Arduino para carros e estaremos colocando alguns vídeos de módulo de voz, reconhecimento de voz no carro. Você pode treinar os seguintes comandos para automobilística. Ligue, desligue, vidro, comando filho, esquerdo, direito, porta-mala, fechar carro, desligar, ligar, farol, lanterna. Então você pode fazer diversos comandos. Lembrando que são comandos rápidos e simples. Se você gostou das nossas dicas, curta, comente, compartilhe. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para acompanhar esta série especial inédita no YouTube, no canal L Gustavo. Aguardo você até o próximo vídeo.